Goiás já esteve entre os três maiores produtores de arroz do país. Segundo dados divulgados pela Embrapa, na década de 80, chegou a colher 1,5 milhão de toneladas do grão. A produção era suficiente para suprir o Estado e o restante era exportado para outros países. Mas, aos poucos, o produtor de arroz goiano foi perdendo espaço para o sul do Brasil, que hoje domina o mercado. Uma reunião realizada entre a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, o Sindicato da Indústria do Arroz do Estado de Goiás, o Ciago, e outras instituições parceiras, discutiu a importância da risicultura goiana e apresentou uma nova cultivar, a BRS-A504CL. Essa é mais uma opção adaptável a sistemas integrados de produção em rotação de culturas, inclusive em plantios sob pivô de irrigação. Agora, ele se coloca como excelente oportunidade para as áreas de intensificação produtivas, principalmente hoje, aqui na nossa região, as áreas de piva central. Então, arroz, além de ser uma excelente oportunidade direta para o produtor em rentabilidade, ele também é uma ferramenta de melhoria do sistema produtivo. Então, nós estamos falando de arroz ser uma excelente oportunidade para, após a cultura do arroz, em função da palha e do benefício do sistema radicular que fica no solo, para as culturas subsequentes. A nova cultivar tem como características fortes a produtividade, com um potencial de cerca de 8 mil quilos por hectare e, segundo a Embrapa, também a resistência às principais doenças da cultura. Hoje, Goiás ocupa a 11ª posição no ranking nacional do arroz, com a produção de 85 mil toneladas do grão. Esse montante é insuficiente para atender o consumo interno atual, estimado em 260 mil toneladas. A expectativa é que o Estado volte a ocupar o lugar de destaque na risicultura. Precisamos agregar valor e fortalecer cadeias produtivas importantes, como é o caso da indústria do arroz e do feijão aqui do Estado de Goiás. E, graças a Deus, temos grandes parceiros. A Embrapa, que dispensa apresentações, que tem um papel fundamental para o desenvolvimento do Centro-Oeste brasileiro. A base dos pesquisadores, os fornecedores de arroz, os semeadores, os produtores rurais. Então, todos esses elos juntos, eu tenho certeza que nós vamos conseguir não só transpor esse desafio, mas trazer de volta uma nova era, uma nova etapa para a indústria da risicultura goiana. Além da autoestima nossa de ter um produto genuinamente goiano, que foi desenvolvido através da Embrapa, que faz um trabalho formidável há praticamente 50 anos aí, eles conseguiram chegar numa semente que superou e muito a qualidade do arroz do Rio Grande do Sul.